Bom dia a todos. Vamos dar início a este que é o primeiro painel do Azorian Cheese Fest, um evento sobre queijos, um produto de excelência e essencial na economia açoriana e que faz parte integrante da gastronomia desta região há séculos. Aproveito para felicitar as entidades organizadoras, Câmara de Comércio e Núcleo Empresarial, por este evento, de forma a não atrasar este que será um grande dia com vários painéis e que certamente com muitos convidados de excelência que nos trarão ideias e temas bastante interessantes para São Jorge e para os Açores em geral. Passo a convidar os oradores convidados a sentarem-se aqui nos respectivos lugares da mesa. Chamaria António Azevedo, o nosso primeiro orador, José Marcelino, Eduardo Guimarães e António Almeida. António Azevedo será o nosso primeiro orador desta manhã e irá falar sobre a história do queijo de São Jorge e a perspectiva local. António Manuel da Silveira Azevedo, natural de Avelas, frequentou o primeiro curso de técnico de controle de qualidade e produção da Escola de Novas Tecnologias dos Açores, tendo realizado o estágio na Uniqueijo em 1995 na área da qualidade do leite. Desde então tem trabalhado na Uniqueijo na área da qualidade e a partir de 2001 na comercialização. Em 2004 passou a fazer parte da equipa da Lacta Açores, sendo responsável pela exportação e o mercado dos Açores. Foi professor na Escola Profissional da Ilha de São Jorge no curso de técnico de fabrico de queijo, relacionando disciplinas técnicas. Faz parte da Conferaria do Queijo de São Jorge desde o ano 2000, exercendo funções de mestre de cerimónias. Temos já representado esta confraria no nosso país. A sua apresentação será sobre a história do queijo de São Jorge, com uma perspectiva local. Passa o favor. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a mesa, o Sr. Secretário, demais autoridades. E felicitar a Câmara do Comércio pela esta brilhante iniciativa que teve. A Conferaria associou-se logo de início a esta ideia e, portanto, apoiou também este projeto e achamos que é muito importante. E pegando ontem umas palavras de uma colega do Fórum de Produtores, que dizia, e bem, este evento nasceu na Ilha Certa, nasceu no exo do Queijo de São Jorge e, portanto, acho que a Ilha Ideal era esta para este evento. Agora, também deixava um alerta, é que a Câmara do Comércio e o Governo dos Açores não deixem este evento por uma única vez. Vamos continuá-lo. Vamos às outras ilhas. Vamos levá-lo aos outros açorianos e, porque não, a nível nacional. Começava agora pela minha apresentação, vou falar um bocadinho da história do Queijo de São Jorge, daquilo que é do meu conhecimento, daquilo que é algumas pesquisas efetuadas e que me pediram para falar, que é da história do Queijo de São Jorge e um bocadinho da perspectiva local. Portanto, o Queijo de São Jorge é um produto que está no início da produção de queijo da Ilha de São Jorge, parece ter ocorrido nos primórios da sua colonização. Ou seja, com a descoberta dos Açores e depois com a sua colonização, ficámos já aí com a altura da produção de queijo. O historiador Gaspar Fortuoso escreveu, cerca de um século após a estruturação do povoamento da Ilha, no livro VI das suas Saudades da Terra, e que passo a citar, Anela-me muito gado, vácuo, ovelho e cabrum, do leite do qual se fazem muitos queijos em todo o ano e dizem ser os melhores de todas as ilhas dos Açores por causa dos pastos. As condições ainda afroclimáticas excelentes para a produção de pastagem existentes na ilha e a introdução ainda antes do seu povoamento de gado fizeram que, desde o início, os habitantes recorressem ao fabrico de queijos como reserva alimentar e forma de aproveitar o excesso de produção de leite. A especialidade dos queijos feitos em São Jorge, para além da perícia e dos saberes dos queijos jorgenses, é atribuível às características dos pastos abundantes nas zonas de média e elevada altitude, caracterizados pela existência de pastagens das chamadas ervas de mistura, uma consociação natural de gramíneas e leguminosas, que lhes dá particular as características e refletem nas propriedades agroanaléticas do leite. Outro fator potenciador da precocidade do desenvolvimento da produção de queijos em São Jorge foi a presença de flamengos entre os primeiros povoadores, com destaque para o grupo capitanado por Van der Hagen, o antepassado dos atuais silveiras da ilha. Estes povoadores vieram encontrar nas zonas altas da ilha um clima semelhante ao da sua terra, de origem, onde estavam habituados a produzir carne, leite e leite de sinos, com destaque para os queijos. No início do século XIX existiam em São Jorge mais de 84 fábricas de queijo, o que provocou algumas esqueceres de leite na altura, levando à subida do preço do leite e das pastagens. José Pereira da Cunha da Silveira e Sousa Jr. escreveu em 1887 que em São Jorge, cognominada a terra do queijo e onde há mais de um século se manipula industrialmente o leite, tem, sem bem verdade, multiplicado o número de fabricantes. Tal implica como, aliás, o aprovam os registros municipais e os conventos da ilha, já em meados do século XVIII, o fabrico de queijo se expandira bastante, exportando-se para as restantes ilhas dos Açores e mesmo para o exterior do arquipélago. Por essa altura já se extinguia o queijo da terra, o antepassado do atual que é de São Jorge, do queijo flamenco. No início do século XIX, São Jorge recebeu a visita de um profissional hamburgueso de nome Fernando Reichel, que estabeleceu em São Jorge, há quem diga que foi na zona dos Lourais, há quem diga que foi na zona do Toledo, portanto, não se sabe bem, não se consegue perceber, pelo menos nas pesquisas que eu fiz em que zona foi, sabe-se que foi em São Jorge, onde se ligou ao fabrico de queijo de pasta dura, por certo modelo de onde saiu o queijo de São Jorge. Conhecido na altura, então, pelo nome queijo da terra, sucedâneo dos primeiros tipos de pasta mole, e semidura até aí usados pela indústria queijera. Foi, porém, com o Dr. Patrick Keating, assoriante da ascendência irlandesa, que se iniciou, no princípio do século XX, a grande revolução no fabrico de queijo em São Jorge, com a introdução do aquecimento das cubas de fabrico. Esta técnica é utilizada nos dias ainda de hoje, porque vai permitir o aquecimento do leite em Cuba, que fez com que pudéssemos trabalhar as acidez, os pHs do leite de uma forma diferente. Portanto, essa técnica é muito semelhante às que se utilizam ainda hoje na produção do queijo de São Jorge. Sabe que há cerca de 200 anos o queijo de São Jorge já tinha a forma atual, cilíndria, volumosa, tipo roda, tendo-se chegado a produzir alguns por encomenda especial, que até eram precisas de várias pessoas para pegar nele. Fala-se em queijos com cerca de 200 quilos, e portanto que eram precisas de 3, 4 pessoas para o transportar. Esta fotografia é muito interessante, porque nos dias de hoje isto é impensável. E era a forma como se exportava o queijo de São Jorge nas caixas de madeira em cima do caixo das velas. Em 1986 foi criada a região de marcada do queijo de São Jorge e a regulamentação do registro de denominação de origem protegida atribuída à marca do queijo de São Jorge. Quanto a mim, um passo fundamental que foi dado aqui em São Jorge para proteger um produto que era e é ex-libres da ilha. Isto o que é que permitiu? Permitiu que se criassem cadernos de especificações e que o distinguem dos outros queijos ilha. Ou seja, queijo ilha pode ser feito numa ilha qualquer, em São Miguel, na Graciosa, nas Flores, na Ferceira. São Jorge é aqui. E todo o queijo que estiver em denominação de origem protegida nós sabemos que é feito na ilha de São Jorge. No mesmo ano, em 1986, é constituída a Uniqueijo com sede administrativa e logística num pequeno espaço na Vila das Velas, contando com seis cooperativas de produção de queijo na altura. Em 1991, é depois inaugurada a sede onde está situada hoje, ali na beira, portanto, a Uniqueijo. Na altura, isto são fotografias das nove queijarias que existiam em São Jorge. A beira, Santo António, Norte Grande, Manadas, Santo Amaro e Norte Pequeno. E foram estas seis que, em 1986, se associaram a Uniqueijo e que formaram um agrupamento de produtores. Em 1991, associou-se à cooperativa dos Rosais, em 2000, a do Topo e em 2007, a dos Lorais. No dia 2 de novembro de 1991, a confraria do Caio de São Jorge tornou-se oficialmente a primeira confraria dos gestores. E a confraria foi criada, na altura, para defender e promover o Caio de São Jorge, unicamente. Só que, em 1994, por aviso do IEMA, e aí surgindo, tendo a obrigação de aplicar estes regulamentos, a confraria assumiu um cargo importante, que foi o de ser a entidade certificadora do Caio de São Jorge. Isso permitiu, até então, nesse espaço de tempo, era o agrupamento de produtores que fazia essa certificação, mas, pelos regulamentos comunitários, teve que deixar de existir. Então, a confraria já existia como entidade oficial criada e foi aí que a confraria aparece e se candidata à entidade certificadora do Caio de São Jorge. E, portanto, desde essa altura, é a entidade responsável pela certificação do Caio de São Jorge. Vemos aqui o painel de provas. As provas são feitas semanalmente, com cinco provadores, em que eles vão à Câmara de Provas e que fazem uma análise daquilo que é as características do Caio de São Jorge e da aplicação da tabela organoelétrica do Caio de São Jorge. Portanto, são eles que garantem, em termos de características que estão identificadas no caderno de especificações, se realmente o queijo vai ser um Caio de São Jorge DOP ou não. Em 2004, entrou em funcionamento a estrutura comercial da LAC da Açores. Esta estrutura comercial veio potenciar a dimensão. sozinhos éramos pequeninos, juntos somos mais. E, portanto, em 2004, a Unileite em São Miguel, a Uniquejo em São Jorge e a cooperativa do FAIAL juntam-se e bem, e ainda bem que o fizeram, porque senão hoje a situação era muito mais complicada, fizeram essa estrutura comercial. Permitiu ter um único canal que levasse os produtos dos Açores mais longe. Em 2009, dá-se a última reestruturação que está feita no setor cooperativo em São Jorge, ou seja, passámos das nove cooperativas que existiam para três. Esta é uma medida que, na altura, levantou alguma polémica, mas que foi o caminho que os produtores entenderam que deviam seguir, porque estamos a falar de um setor cooperativo, são eles, os produtores, os donos das fábricas. E, portanto, são eles que tomam as decisões em Assembleia Geral. Portanto, são eles que, se quiserem fechar a sua fábrica hoje, vão e fecham-na. E, portanto, foi a decisão que, na altura, foi tomada. E ficámos com três fábricas na ilha, que é a cooperativa dos Lourais, a cooperativa do Topo e a fábrica da Beira. Em termos de distribuição na ilha, está feita desta forma. A cooperativa da Beira, aqui próximo de onde estamos, Lourais, sensivelmente, também da ilha. E a cooperativa do Topo, na ponta... na ponta... na ponta... ou este da ilha. Em relação a... às marcas que estas fábricas produzem, cada uma produz a sua marca, queijo da Beira, queijo dos Lourais, queijo do Topo, mas cada uma delas também produz para Topo. Ou seja, produz o São Jorge, que pode ser de 3, 4, 7, 1 ano, 2 anos. Como vamos ver um bocadinho mais à frente. Qual a importância deste setor na economia da ilha? Para além dos leitecínios, e a Santa Catarina, com o atum, portanto, ficamos confinados a serviços públicos e pouco mais. E, portanto, tem realmente um peso muito grande na ilha. Estamos a falar de uma ilha que produziu cerca de 31 milhões de litros o ano passado, que tem 250 produtores divididos pela ilha, tem as 3 queijarias, o Topo, Lourais e Beira, tem um agrupamento de produtores, que é o Niquejo, tem um canal de distribuição, que é a Lacta Açores, tem uma entidade certificadora, que é a Conferaria do Caio de São Jorge, tem 160 postos de trabalho, e tem todo o mercado inerente à produção do leite. E, portanto, como podemos constatar, estamos a falar de uma atividade fundamental para a ilha, e que, realmente, quando o setor do leite de cínio em São Jorge está bem, o resto da economia da ilha também está bem. Em termos de produção, com números que foram aquilo que é a produção de leite de 2015 e 2016, portanto, há aqui um crescimento de 2015 para 2016 de 626 mililitros, que está dividido pelas três fábricas. Aqui, curiosamente, o posto do Norte Pequeno está com decresce na ordem dos 100 mililitros, mas a ilha, no seu geral, cresceu de mais de 2% de 2015 para 2016. Uma curiosidade também, em termos daquilo que é as vendas repartidas pelas marcas, estamos a falar do Caio de São Jorge representar mais de 40% do DOP, as marcas Topo, Loura e Gibeira representam mais de 37%, o ralado representa 5,73%, e outras marcas mais de 16%. Em termos dos mercados, o Caio de São Jorge está, a exportação representa 19%, o mercado de Açores e Madeira 26%, e o continente português 55%. Em termos de inovação se tem feito em relação ao Caio de São Jorge, como nós estamos confinados a um caderno de especificações, realmente a inovação tem que passar pela embalagem, pelos novos formatos, e tem sido isso que a Uniquex tem conseguido, e das curas, ou seja, começámos com 3, 4 meses, depois evoluímos para o de 7, depois evoluímos para o de 1 ano, e agora já temos também o de 2 anos, quem sabe o de 36 meses, daqui a algum tempo. Também inovámos na questão da apresentação das embalagens, como podem ver ali, temos o 3, 4, 7, para além de ter as cores diferentes, em plástico tudo impresso, portanto dá uma outra apresentação ao produto, e também o rolado. E era isto que eu tinha para vos dizer, muito obrigado, e também dizer que o Caio de São Jorge também serve para a arte, e aqui está um bom exemplo do que é feito com o Caio de São Jorge para eventos de alto nível. Muito obrigado. Obrigado. A apresentou uma resenha histórica bastante ampla do Caio de São Jorge, nesta ilha, este produto que foi e continuará a ser a trave mestra da nossa economia local. Seguida temos José Marcelino, investigador da Universidade dos Açores e no Inova. José Marcelino Congo nasceu em Angola, onde aos 10 anos tomou contato com a comunidade imigrante açoriana, envolvida na agropecuária. Depois da Revolução de Abril, muda-se para os Açores, após residir na Terceira e no Feial, fixou-se em São Miguel, onde reside e trabalha há mais de 30 anos. Pós-doc pela Universidade de Guelph, de Canadá, doutorado em Tecnologia Alimentar e licenciado pelo Instituto de Ciências Biomédicas. Frequentou cursos de pós-graduação em Saúde Pública e Microbiologia de Alimentos e Águas e em Tecnologia de Fermentação. A sua tese de doutoramento intitulou-se Microbiologia, Química e Tecnologia do Queijo de São Jorge e, desde então, o seu trabalho tem-se focado nesta temática e na caracterização dos produtos tradicionais dos Açores. Desde 2009, tem exercido funções no Instituto das Novas Tecnologias dos Açores como investigador e consultor para pequenas e médias empresas, envolvidas na manufatura de produtos tradicionais e é como coordenador do projeto CEPROQAL Inovação Laticínios no desenvolvimento de novos produtos e formador na Escola de Novas Tecnologias. A sua apresentação será sobre São Jorge, o Queijo e a Ilha 500 anos. Obrigado. Bom dia. O título da minha apresentação tem a ver com o livro de que sou autor na sequência do trabalho que tenho feito e que se intitula de facto São Jorge, o Queijo e a Ilha 500 anos. Este é um trabalho que, ao fim e ao cabo, na minha perspectiva, sendo esta uma reunião não propriamente uma reunião científica, mas sim uma festa, aliás, comprovada ontem pelos imensos sabores que tivemos a oportunidade de provar no Cooking Show e de maneira que vou essencialmente basear a minha apresentação um pouco na produção deste livro. e o trabalho que eu tenho feito é, digamos, um trabalho de paixão. Uma paixão que começou há muito tempo e que, como todas as paixões, têm altos e baixos, não é? E que eventualmente resultaram num casamento, não sei se de conveniência ou não, mas que me tem proporcionado a vida que eu tenho neste momento. e esta paixão começou em Angola dois anos antes da Revolução de Abril em que pertencia a uma escola que tinha grande relevância na área das artes e que tinha uma banda, aquilo que normalmente aqui nos Açores chamamos de filarmónicas. E uma vez esta filarmónica foi convidada para ir tocar a uma festa numa zona que tinha esta designação Katof numa zona que produzia um queijo que se chamava Queijo da Sela. E nessa zona era uma zona essencialmente de surianos e que, como vocês sabem, a cultura suriana tem muito daquele tipo de festas religiosas, nomeadamente o Espírito Santo. E quando lá estive, ali é em Ponta Delgada, mas uma das coisas que me surpreendeu foi servir-nos uma coisa que chamavam de sopa do Espírito Santo. É que o prato que me serviram tinha tanta carne, tanta carne que eu, aos 10 anos, eu disse Bolas, se isto é a sopa, o que será o segundo prato? E o meu desejo foi eu tenho que ir conhecer esta terra porque deve ser uma maravilha viver nesta terra. e em 75 aconteceu de facto isso. Por questões que vamos passar por cima agora, vim de facto parar os Açores e inicialmente resisi na terceira e depois fui para o Faial e depois fixei a residência em São Miguel. Ao fim de uns 10, 12 anos de estarmos nos Açores, decidi que era a altura de deixar os Açores por onde já vi conhecer a terra das maravilhas da carne e portanto era a altura de ir embora e queria ir embora. E portanto fui estudar para o Porto fazer a licenciatura e depois de fazer a licenciatura conheci a minha futura mulher que por razões que também não se explicam mas viemos cá passar férias porque eu conheci os Açores e ela apaixonou-se para os Açores e disse não vamos sair daqui mais eu quero ficar nos Açores e eu que pensava que me ia embora pronto acabamos a licenciatura e portanto voltei para os Açores e fiquei a viver nos Açores como a exercer atividades do docente. Passado algum tempo apareceu a oportunidade de eu fazer um mestrado em tecnologia alimentar na escola na Universidade Católica e depois o doutoramento. Quando andava à procura do tema da minha tese o meu futuro orientador chamou-me ao gabinete e disse olha venha cá quero falar consigo eu tenho um tema para você trabalhar e eu ainda não escolhi mas eu escolhi para si e ele disse olha você já viveu nos Açores então eu quero que você vá trabalhar sobre o que é São Jorge. Ora bem um doutoramento como imaginam é no mínimo cinco anos alguns conseguem fazer um enquadro mas normalmente entre cinco a seis anos exato mas um bocadinho há muitos de nós e isso implicava naturalmente um trabalho que não podia ser feito a longe ou seja tinha que voltar aos Açores e portanto mais uma vez eu tentava fugir mas tudo me chamava para aqui e portanto São Jorge e os Açores chamavam-me e portanto era uma paixão que de vez em quando havia zangas mas acabávamos por nos encontrar e portanto o meu trabalho acabou por ser nesta caracterização do queijo São Jorge visto que o meu orientador o seu trabalho era essencialmente na área da caracterização dos queijos tradicionais portugueses nessa altura havia muito a questão de trabalhar trabalhar produtos tradicionais considerados na sua perspectiva de serem sustentáveis porque mantinham uma atividade em determinadas comunidades ao longo de muito digamos da vida destas comunidades e portanto o que é São Jorge que já se produzia há 500 anos era simplesmente um bilhete de identidade que era um produto que se produzia com sustentabilidade e portanto voltei aos Açores depois de um ano de trabalho de parte teórica era preciso partir para o trabalho no terreno e nessa altura quando contatei as primeiras pessoas em São Miguel disseram-me você é louco você vai trabalhar sobre o que é São Jorge nem pense nisso porquê? porque você vai a São Jorge e eles vão correr-lo a pontapé ninguém vai deixar entrar as cooperativas ninguém vai deixar ver nada não é possível isso não é possível fazer bem eu estava comprometido e portanto tive que vir a São Jorge e o primeiro dos contactos que fiz fiz-los aqui na Uniquejo e para a minha surpresa na altura era penso que diretor da Uniquejo o senhor Henrique Teixeira e quando falei com ele ao fim de meia hora de conversa ele levantou-se e disse muito bem vamos fazer esse trabalho e eu um pouco assim esquisito quando ele se levantou pensei que ele dizia olha você vai gojear longe porque nós não vamos deixar ver nada aqui vamos fazer esse trabalho e mais do que isso havia esta senhora Felicidade Pereira ele veio vou lhe apresentar aqui uma pessoa e fomos ter com ela e disse Felicidade você vai passar agora a acompanhar este senhor a todas as cooperativas sempre que for preciso sempre que ele necessitar você vai proporcionar e foi para mim uma grande surpresa e portanto felicidade e uma grande felicidade e portanto esta senhora teve a paciência de me acompanhar durante desde 2003 a 2008 todas as vezes que a Cove vinha para irmos às cooperativas para tudo o que fosse preciso em termos de amostras e etc e também estava responsabilizada quando eu não podia deslocar-me a ela própria ir recolher as amostras de acordo com o plano que fizemos e enviá-las para a Ponta Delgada onde trabalhava as amostras no laboratório da universidade e com isso depois passamos a recolher algumas informações muito básicas em termos sociais na produção aqui na ilha em termos de população como variou nestas últimas décadas a imigração para onde é que foi na sua maioria esta aqui é relativa aos Açores e esta é relativa a São Jorge e portanto o seu destino ao longo destes anos e também procurar perceber o impacto que esta imigração teve na própria indústria queijeira porque por um lado as pessoas que imigravam causavam de certo modo a falta de mão de obra aqui nas cooperativas mas por outro lado eram um pouco pessoas que sentiam que não tinham condições em termos económicos de permanecerem aqui e que depois muitas vezes no regresso tinham algum impacto nestas cooperativas de uma forma ou outra e depois fizemos um trabalho de recolha de informação em relação às cooperativas portanto na altura ainda havia as nove cooperativas como já foi aqui dito e trabalhei com todas elas recolhemos a informação relativa à produção de leite a produção de queijo as condições de recolha e precisamento portanto fomos ver nomeadamente como se precisavam as questões de higiene e limpeza da recolha de leite como evoluía a produção de leite comparativamente ao número de produtores que foi variando e portanto como vemos aqui não é uma contradição é apenas uma questão de melhoria de produção e portanto vai baixando o número de produtores e vai aumentando a produção do leite e depois passamos para questões mais relacionadas com segurança alimentar e também nesse aspecto portanto quisemos perceber os métodos de recolha o tempo de entrega do leite desde a sua recolha até chegar às cooperativas o processo de higienização vimos as condições de processamento em todas elas e portanto equipamentos que já não se utilizam mas que na minha perspetiva estão bem equacionadas para aquilo que eu acho que São Jorge deve ter que é o museu do queijo e que portanto aliás no último projeto que nós fizemos vinha esta sugestão mas pronto por questões diversas o projeto ainda não foi não foi aprovado portanto em termos de podermos começar a fazer o trabalho no contato aqui com as cooperativas portanto estudamos e observamos toda a tecnologia de produção e portanto as recolhas das nossas amostras de estudo começaram desde o leite a chegada aqui à fábrica e portanto todo o processo e depois com o queijo maturado e depois estudamos então questões mais científicas em relação à maturação aspectos químicos e de microbiologia do queijo São Jorge portanto apenas para passar estudamos as questões de como varia a dureza num queijo de 90 ou de 120 ou de 200 dias estudamos a flora desde o início como ela evolui quais são os principais isolados nomeadamente por exemplo o papel do soro portanto os seus componentes a microflora do soro que depois fizemos também estudos isto a seguir aqui a proteólise desde o início que como vamos como sabem todos portanto vai ter influência no sabor do queijo aquele tal picante que nós todos sentimos no queijo a partir dos 4 meses tem a ver com este fenómeno da formação destes pequenos péptidos que podemos estudar depois a sua influência como acontece no sabor do queijo como evolui a formação do clá portanto que sabemos que são substâncias importantes para a saúde no consumidor e portanto fizemos algumas distinções algumas das experiências que fazemos lá na na fábrica piloto em saber como varia se utilizarmos leite cru ou leite pasteurizado e finalmente procedemos ao estudo de alguns dos isolados de bactérias láticas que existem no queijo de São Jorge ou no Soro aqui o que estão a ver por exemplo alguns dos isolados ali à esquerda vou ser a esquerda exato à esquerda está uma placa em que semeamos a listéria que é uma questão de segurança alimentar que nós queremos saber e que depois nela colocamos uns filtros que foram molhados num soro que nós pusemos em fermentação e que depois de retirar as células lácticas lá estavam vamos colocar o filtro em cima da placa e o que vemos aquelas zonas arredondadas são zonas onde a listéria não cresce ou seja temos ali bactérias lácticas que tenham este efeito na prevenção ou na diminuição da capacidade de crescimento da listéria no caso de existir aqui é mais ou menos a mesma informação aqui à direita mas usando outro sistema de estudo ou seja aqui nós temos duas vamos dizer dois recipientes onde colocamos numa naquele gráfico que soube colocamos digamos leite com células de listéria e como veem portanto o crescimento é simplesmente brutal ali em cima portanto isto colocado a 37 graus e em baixo é outro recipiente com leite e células de listéria mas onde colocamos umas gotas daquela mesma daquele mesmo soro que desenvolvemos e portanto o que vemos é que a substância que lá está consegue manter em baixo a possibilidade de multiplicação da listéria e portanto isto é uma capacidade tecnológica que pode ser desenvolvida para estes isolados de bactérias láticas no queijo de São Jorge portanto para aumentar a proteção já com aqueles fatores do pH sal que contribuem naturalmente para o desenvolvimento da segurança do queijo aqui outro aspecto estamos ali a ver no gráfico de cima o crescimento ou a formação da acidez num leite em que colocamos algumas bactérias de ácido lático isoladas do queijo de São Jorge e como vemos nem todas elas têm a mesma capacidade de produção de acidez o gráfico em formas de triângulos que está cá em baixo demonstra que em 8 horas é capaz de trazer o pH de 6 o pH do leite para 4.5 aproximadamente que é o pH do queijo portanto naturalmente estamos a falar aqui de leite enquanto os outros são muito mais lentos aqui em baixo temos outro aspecto de bactérias láticas isoladas produtoras de exopolis sacáridos que são substâncias mucosas que naturalmente a sua presença vai influenciar quer digamos o sabor ou pelo menos a perceção física na mastigação do próprio queijo e que poderia ter a potencialidade por exemplo de ser utilizada para por exemplo produzir iogurtes mais mucosos digamos assim com o maior que se procura muitas vezes e depois de alguns portanto destes trabalhos são feitos na fábrica piloto no Inova onde temos alunos a aprender questões relacionadas com a produção do queijo portanto eles passam por todas as fases desde o tratamento do queijo provarem aquilo que fazem porque senão não têm o cuidado de fazê-lo como está estabelecido e depois a análise dos produtos para saberem que o que é que tem nos produtos que eles fazem em termos químicos e microbiológicos depois em relação aqui à ilha quisemos também naturalmente como é indispensável saber das suas paisagens que naturalmente na questão turística é fundamental e até de alguns aspectos arquitetónicos de algumas coisas que achamos bastante interessantes na ilha que pareceu-nos importante incluir no nosso trabalho recolhemos informação vária desde tempos idos sobre o queijo São Jorge notícias que saíam sobre o queijo São Jorge aqui ainda temos o antigo primeiro-ministro como e até a fase em que chegámos às três fábricas cooperativas que temos neste momento mas nós todos sabemos que o queijo São Jorge está associado a questões culturais nos Açores e portanto não quisemos deixar a questão do mercado da saudade de fora e portanto fizemos várias viagens ao Canadá para percebermos um bocadinho qual é a percepção deles em relação ao consumo e venda e a qualidade do próprio queijo São Jorge e portanto aqui temos um queijo numa vamos dizer numa comerciaria numa loja em Toronto na zona portuguesa e portanto conversamos com muitos deles que deram informação sobre o que achavam da quantidade do queijo lá chegava e normalmente a questão era sempre que se viesse mais ainda melhor porque não chega o que chega cá porque nós queremos que venha mais etc também fizemos alguma investigação em relação a muitas dos jorgenses que partiram daqui e o seu sucesso ou insucesso nas terras da América do Norte naturalmente conhecem estes nomes aqui e portanto também o livro tem alguma informação sobre estes senhores ali um R e o Manuel Brasil está errado como está o nome e depois partimos em comparar a evolução da produção do queijo com a indústria que anteriormente existia normalmente a produção da laranja e dos aspectos sociais que teve ou que tiveram algumas das medidas aqui na ilha e toda a gente se lembra porque é que aquele Inhame está ali no selo daquela freguesia da Calheta e portanto a questão de permitem a revolta do Inhame que era a revolta contra a injustiça dos impostos que aqui chegavam à ilha quisemos também depois ver explorar a possibilidade das questões de este ser um produto biológico etc para questões de consumo como alguma da tecnologia moderna chegava aqui à ilha e finalmente apresentamos o nosso trabalho da tese e pensava que com isto talvez então agora finalmente podia deixar os ações acabei o trabalho e vou-me embora agora para fora mas não acabei o trabalho apresentei a tese e fui chamado para diretor da qualidade do insular e portanto mais uma vez tive que vir para os Açores e ficar nos Açores e depois portanto passei a exercer também a atividade na universidade e portanto o meu amor a nossa paixão os Açores e eu teve que se confundir neste casamento e portanto estou estou bem aqui e aqui vou ficar não é? passado um ano da apresentação do trabalho da tese era preciso como normalmente percebem as teses são coisas pesadas que ficam normalmente nas prateleiras das universidades nas academias e portanto achei que devia este trabalho chegar a mais gente e não só aos académicos não é? e nessa altura então decidi transformar o livro a tese num livro mais acessível a todos retirou-se a grande carga científica digamos que podia ser pesada simplificamos o conteúdo e portanto temos aqui este livro que para alguns de vocês estão a ver pela primeira vez mas que já foi editado em 2010 2011 isto é a apresentação do livro numa das portanto conhecem perfeitamente estas personalidades que tiveram influência no trabalho como se fez e portanto no que se diz do livro em relação a quem fez o prefácio é que é um livro dedicado aos produtores de Caixão Jorge pela sua teimosia e manter há mais de 500 anos nas condições muitas vezes adversas esta atividade de produção do Caixão Jorge e portanto o Caixão Jorge como sabemos é um ex-libro de São Jorge e se calhar até dos Açores porque não é possível falar dos Açores sem pensar no Caixão Jorge ou vice-versa o sucesso do livro não medido em termos econômicos para mim mas em termos do que alcançou portanto para além do lançamento do livro naquelas localidades todas que foi importante em São Jorge em Ponta de Lugar Lisboa em Toronto onde para minha surpresa estavam no lançamento mais de 500 pessoas evidentemente estamos a falar de outra escala isto porque coincidiu com o dia de Portugal em Toronto e portanto fizemos nesta altura o lançamento lá o que nos tem surpreendido mais são os pedidos de livros por pontos do mundo onde nunca imaginávamos América do Sul Legitmo portanto já recebemos uns tantos do Uruguai não sei se são açorianos que por lá estão não sei Nova Zelândia e até agora já chegam da China que já me convidaram para lá ir mas eu mais de 8 horas de voo não consigo suportar e portanto não sei e portanto terminaria digamos a apresentação com esta frase do engenheiro Betancourt que atualmente vocês todos conhecem o que é São Jorge é o resultado do trabalho de gerações que ao longo de séculos foram aprofeccionando o seu saber interpretando mais firmemente ou fielmente que puderam as leis que a natureza desta ilha reservou para o seu queijo portanto nesta simbiose de pessoas com o ambiente que resulta este queijo portanto o nosso trabalho foi essencialmente um pouco ir para a área mais científica perceber o queijo e esperamos que de facto o trabalho possa contribuir de alguma forma para a identidade do queijo que naturalmente já durou 500 anos há de durar pelo menos mais 500 anos enquanto virmos nestas ilhas um agradecimento a algumas das entidades que tiveram influência neste trabalho já que sem as bolsas de estudo que normalmente nós sempre precisamos não teria sido possível fazer este trabalho obrigado muito obrigado pela sua apresentação é possível que nem todos tenham memorizado os termos técnicos mas certamente que não se esquecem que o queijo consegue apaixonar forasteiros e que os pode levar a viver nos Açores com esta diminuição da população por cá é importante promover este efeito apaixonante do queijo sobre as pessoas para que a nossa população aumente o próximo orador também se apaixonou pelos Açores não sei se foi por queijo ou não Eduardo Guimarães que é o co-coordenador do projeto Eco Museu do Corvo Eduardo Gomes Guimarães é mais licenciado em filosofia pela Universidade do Porto é autor de diversos programas e projetos educativos no âmbito da educação ambiental e educação para o património é mentor e coordenador de diversos projetos de desenvolvimento local que mobilizam o património local como recurso de desenvolvimento entre 2013 e 2009 exerceu as funções de diretor da Ecoteca de São Jorge tendo sido responsável pela concessão e operacionalização da instalação social do Eco Museu da Ilha de São Jorge atualmente co-coordena o projeto do Eco Museu do Corvo em março de 2017 e a sua apresentação vai incidir sobre a importância do património como recurso de desenvolvimento muito bom dia quero agradecer ter sido convidado esta oportunidade que me dão de ser cidadão e de retribuir retribuir a bondade dos urgências de fazerem-me um cidadão de São Jorge estou a gostar muito das comunicações espero que manter a qualidade e o vosso interesse quer saber entre outras coisas que o Dr. João Barroso não gosta só de chernos também gosta de queijo o tema é património recurso de desenvolvimento o queijo como recurso de desenvolvimento mas isto levanta-me questões de ordem académica de honestidade intelectual que fica difícil abordar aqui estas duas questões que eu vou tentar responder obrigar-me ia do ponto de vista académico e também da honestidade intelectual esclarecer o conceito de património esclarecer o conceito de desenvolvimento e demonstrar que é possível estabelecer um nexo causal entre o património e o desenvolvimento na impossibilidade de o fazer no tempo que disponham eu vou desde já esclarecer algumas coisas que tive que sacrificar eu não vou gastar tempo em torno do conceito de desenvolvimento não é muito correto porque se a gente perguntasse aqui aos presentes como concebem desenvolvimento haveria com certeza muitas definições muitas concessões mas vamos pensar que todos nós concordamos em termos de desenvolvimento sustentável relativamente ao conceito de património eu só não vou fazer uma análise exaustiva irei incidir sobre aspectos que eu considero pertinente para mobilizar o queijo enquanto património para o desenvolvimento de São Jorge alguma das coisas que eu vou dizer sobre o queijo é pertinente é válido para outros elementos patrimoniais sobre a questão desta articulação queria deixar desde já o seguinte eu vim parar estas questões de património e desenvolvimento quando acabei a minha formação e regressei à minha terra Santo Meio Príncipe e para sobreviver o ordenado do professor de Santo Meio não me permitia viver minimamente com digno dediquei a ensino português a estrangeiros e a fazer traduções de projetos de desenvolvimento projetos que envolviam milhões e que falhavam e ganhei consciência que a questão cultural jogava um papel muito importante que ora era inibidor ou jogava um papel negativo ora estava ali e tinha um potencial mas que não era mobilizado porque muitos destes projetos alguns da Fundamentária Internacional etc. e da União Europeia eram feitos por gente que não conhecia Santo Meio é assim que eu vim tropeçar nesta questão portanto não é líquido que um património possa ser usado para desenvolvimento ele pode ser se se tivermos determinados cuidados se preenchermos determinadas condições ok feito estes reparos iniciais vou então apresentar a comunicação que me trouxe cá porque nova noção do património geralmente quando fazemos essas comunicações a gente costuma apresentar assim uma tabela de um lado dizemos antigamente ou até meados do século XX a concepção do património era esta e que agora temos uma nova noção do património eu tinha pensado fazer isso repetir aqui no fundo o que se faz nesses encontros mas isso não está com nada isso não resulta porque as pessoas depois saem e já ninguém se lembra daqueles conceitos abstratos então mais importante é entender o que é que aconteceu no mundo sobretudo depois da segunda guerra mundial que fez evoluir o conceito do património entendendo estes fatores rapidamente a gente começa a entender a nova noção do património e é isso que eu vou fazer há fatores de ordem científica política e econômica que fatores são esses vamos ver o científico o científico que teve sobretudo o papel das ciências sociais e humanas sociologia e muito particularmente antropologia o que é que essas ciências trazem de digamos de evidência que hoje já faz parte da cultura geral de qualquer cidadão no mundo a gente ficou a saber que todo ser humano tem uma herança cultural o ser humano é um ser bio socio cultural nós não nascemos humanos tornámonos humanos e tornámonos diferentemente humanos consoante o grupo em que a gente esteja inserido e isso é válido para qualquer ser humano outra questão é da que a cultura é a história e a expressão de um processo adaptativo isso significa que para entender a cultura é preciso entender a relação daquela cultura com o seu território e portanto a cultura está vinculada a um território e isso foi muito capitalizado na formação do Estado-nação depois uma outra coisa que a ciência também traz é que não há culturas superiores e culturas inferiores diz isso não apenas porque a ciência não emite juízos de valor emite juízos de facto mas também porque compreendeu que permitam-me que dê um caso muito simples a gente tecnologicamente em princípio se perguntassem uma maceta envenenada usada pelo Tupi Guarani ou pelo Yanomani para caçar se seria superior ou inferior relativamente por exemplo a uma matrilhadora provavelmente as pessoas diriam que não uma matrilhadora é superior aí é peguem no rambo levem o rambo para a Amazônia e com a matrilhadora vejam se ela aguenta lá uma semana não aguenta porque aquela matrilhadora mata o bicho todo não fica nada para comer cada tiro que ela dá no bicho não é eficiente portanto este dado é muito importante e vai ter consequências políticas muito muito grandes a questão a questão política o desenvolvimento da indústria turística lançou holofotes sobre aquilo que é identitário o ser humano tem necessidade de se confrontar com a alteridade para definir a sua identidade é só mediante o outro que eu me descubro como pessoa e como ser que pertence a um grupo o turismo vive disso embora não fale muito disso sobretudo o turismo cultural então a indústria a indústria turística teve uma importância muito grande nesta questão do património e há outra questão importante que é a procura da autenticidade numa reação a esta alienação a esta globalização que é um acinzentar tudo fica igual então nós temos uma sede enorme de procura da autenticidade algo que para ter acesso eu tenho que ir lá ok do ponto de vista político o movimento dos países que reivindicam o direito da independência esse movimento só se dá quando esses provos descobrem que tem uma identidade própria e que essa identidade tem valor e reivindicam serem donos dos seus destinos portanto a descoberta da identidade a descoberta do património é uma condição para um movimento de independência por isso é que a questão de património ela é inerentemente uma questão política não estou dizendo político a partidário aquilo que tem a ver com a polis o que é que identifica a polis porque é que eu sou jurgense porque é que eu sou assuriano porque é que eu sou português porque é que eu sou europeu e por aí fora esta questão é fundamental esta questão é tão tão importante que a gente vê ao longo da história sempre que se quis subjugar os povos tentou-se destruir a sua cultura eu a primeira vez que visitei a catalunha fui ver onde aquela tropa de Napoleão tinha subido aquela escarpa para destruir a santa negra dos catalães porque Napoleão que não era só militar tinha entendido que não bastava só invadir e ocupar militarmente era preciso quebrar culturalmente identitariamente aquele povo e pegou naquilo que era religioso e é o que hoje a China faz por exemplo com povos que no contexto da nação chinesa que eles querem submeter que a gente não fala muito não é porque hoje ninguém já ousa falar desse império emergente o Tibete eles estão destruindo a cultura tibetana é pela destruição da cultura tibetana que eles vão submeter o Tibete não é só mandando lá uma invasão de chineses jovens chineses em 2025 por exemplo em Laça haverá 50 mais de 50% serão chineses e não tibetanos mas é também tornar produto turístico numa abordagem predatória do turismo aquilo que é da cultura tibetana rituais religiosos que são tornados objetos vendáveis públicos porque no contexto chinês eu vivi alguns meses em Macau cara que fica isolado sozinho já é suspeito tudo é tem que ser esclaro tudo tem que ser público então o ritual tibetano do budismo tibetano é feito ali para o turista ver o rio sagrado vem o turista e entra num desrespeito total e isso é pensado isso é planificado a destruição de um povo pela destruição da sua cultura nós conhecemos bem por exemplo os que seguiram aqui a ocupação de Timor-Leste como foi eram presos por falar português era um etnocídio programado qual é o grande contributo então do queijo para o desenvolvimento da ilha eu não vou perder tempo com isso alguns falaram a gente está incontornável o peso agora ele tem outro peso como qualquer patrimônio de São Jorge quem sabe que tem patrimônio quem conhece a sua história quem sabe de onde veio consegue definir melhor para onde vai e não aceita ter dono quem está vinculado ao seu patrimônio e sabe do valor do seu patrimônio tem autoestima negocia em força não se vende nem vende a sua terra esse é um contributo que o queijo e qualquer outro patrimônio de São Jorge serve a São Jorge da autoestima da orgulho que é condição fundamental para se criar sinergias para pôr a coisa em marcha a gente não fala muito disso mas isso é um elemento muito importante para entender qual é o papel do patrimônio no processo de desenvolvimento vamos imaginar agora vou tentar falar da questão da nova do novo conceito de patrimônio imaginemos aqui a Francisca o José e o João tiveram uma herança lá os móveis não é? estes três irmãos perante este facto os pais faleceram vão herdar esses móveis mas eles têm diferentes opiniões ah Francisca diz ah vocês façam com isso que vocês quiserem e tal o José diz ah isso aqui até pode ter interesse a gente pode converter isso a patacos o João diz assim ah isto aqui eu lembro o vovô contava uma história de São Jorge quando eu estava aqui e tal eu lembro uma vez ele até queimou aqui o móvel a vovó não gostou nada da brincadeira e não sei o que mais e tal para quem destes três irmãos aquilo é património em termos da nova museologia se perguntarem por exemplo a um jurista olha este é património esses móveis que eles vão herdar é património ele diz logo sim porque a nossa tradição é do direito romano não é? a origem etimológica de património é isso não é? património que recebeu do pai porque era pela via paterna não é? a mulher não era propriedade de coisa nenhuma então é património na origem etimológica da palavra e se perguntar ao advogado então de quem é esse património? ele também é simples responder é de todos os irmãos a não ser que haja um testamento a alterar esse facto portanto do ponto de vista jurídico é relativamente fácil responder do ponto de vista do património patrimonial ou museológico fica mais complicado por quê? porque há uma dimensão subjetiva por quê? o que determina o nosso comportamento não é o que as coisas são é o que pensamos que as coisas são é essa dimensão subjetiva que determina a nossa atitude e a palavra o conceito atitude não é no sentido que Jorge Jesus usa quando fala de futebol é atitude tem emoção tem cognição e tem comportamento coração pensamento ação é isso que determina portanto ela tem uma componente subjetiva e agora imaginem a seguinte situação esses irmãos estão lá com móveis e passa o seu clima e passa o senhor Jaime das Deves toda a gente conhece são pessoas que estão cá que estão comprometidos vinculados ao património de São Jorge e que falam com agrado e com entusiasmo sobre esse património imaginem o seu clima que chegar e diz assim epá isto aqui estava de uma arte de carpintaria excepcional não é São Jorge tinha excelentes carpinteiros na construção de barcos até iam para o pico até hoje não é o teu avô foi um deles um excelente carpinteiro já não se fazem móveis desses e tal vocês sabem onde ficava a carpintaria dele e tal chega o senhor Jaime Neves e diz assim epá isto é tudo pau branco é impressionante isto está feito sem nenhum prego isso é que aquilata um carpinteiro é tudo com encaixes eu vou dizer-vos como é que se fazem estas curvas e não sei o que mais vocês estão a ver a cabeça dos irmãos a trabalhar estão a ver a cabeça deles a trabalhar a atitude já não é a mesma porque o objeto já não é o mesmo a informação que eles estão recebendo está alterando a atitude é isso que a gente chama no âmbito da educação patrimonial não é alteração de atitude é esse o papel do educador patrimonial e é nessa área que eu trabalho não quer dizer que a informação só per si altera a atitude é preciso muitos outros fatores então do ponto de vista museológico para ser patrimônio tem que ter isso tem que ser herdado tem que ser identitário tem que se atribuir valor o que é que se quer dizer identitário ele está vinculado permite que eu saiba quem eu sou a que comunidade eu pertenço eu tenho história eu herdei uma história se eu herdei uma história eu quero ser protagonista da história eu não quero que os outros decidam a minha história esse é o papel da herança mas ele também é identitário tem uma especificidade não é? por exemplo chamarreta é açoriano mas em cada ilha se dança de modo diferente mesmo coisa com o espírito santo cada território que compõe o arquipélago encontra uma forma de expressar que é única e é nessa diversidade que se determina a unidade cultural dos açores e cada vez que se perde uma dessas diversidades esse todo fica mais pobre e aqui é que é mais complicado esta questão do valor há uma área específica da filosofia que reflete sobre isso que é a axiologia e eles matam-se todos aos outros por causa disso porque o valor ela é simultaneamente tem uma dimensão subjetiva mas também tem uma dimensão objetiva é subjetiva naquele sentido que eu atribuo sentido eu atribuo significação e essa significação é que determina a minha relação com esse objeto depende do contexto histórico e cultural meu contexto mas o contexto da minha comunidade mas também ela é objetiva alguns até pensam que só a ignorância só por insensibilidade só por preconceito é que não se reconhece aquilo como valor vou vos dar um exemplo imagina um aluno de nove anos ou dez anos que vive com a avó e lá eles usam aquela mó de mão para pôr a comida que se fazia papagrada para pôr a comida dos porcos ele cresceu vendo aquilo um dia na aula de história a professora está falando das grandes civilizações da Mesopotâmia projetam uma imagem e ele diz pô, aquilo parece com aquilo que a minha avó põe a comida para o porco e a professora diz sim é uma tecnologia que revolucionou o uso das sementes na alimentação associada à agricultura porque permite moer ah, é isso que eu tenho em casa? é pô, aquilo tem história vem desde a Mesopotâmia chega lá e diz ó, avó cadê a outra parte de cima para fazer amor e a avó diz, olha eu lembro quando tinha a tua idade a gente comia muito papagrada papagrada? o que é isso de papagrada? estão vendo? por isso alguns defensores da perspectiva objetivista dizem que o patrimônio tem um valor intrínseco que só por ignorância por distração o indivíduo não lhe atribui valor porque para ser patrimônio ela tem que ser isso ela é herdado ela é identitário e ele tem que atribuirmos valores senão não é patrimônio eu disse que o patrimônio para entender a cultura ela tem que ser contextualizada num território tudo se passa assim há um território e há uma comunidade que vive naquele território nessa relação com o território nós temos o patrimônio natural com o qual a comunidade entra numa relação alterando o território e o território se altera altera esse indivíduo altera essa comunidade não é? São Jorge é profundamente alterada a paisagem que nós vemos hoje em São Jorge não tem nada a ver com o que frutuoso viu não é? ou com o príncipe de Mónaco que esteve cá e tirou as fotografias essa paisagem resulta de um processo adaptativo e tem tudo a ver essa que a gente vê hoje tem tudo a ver com a atividade da lavoura então o patrimônio cultural de ordem material ou imaterial ela resulta dessa inter-relação com o território com esse patrimônio cultural e esta é uma questão fundamental que a gente vem dizendo há tanto tempo aqui estou olhando aqui para algumas caras desde 2006 que a gente insiste neste aspecto aqui em São Jorge tudo nos incita por termo a visão de uma natureza não humana e de um homem não natural a nossa herança judaico-cristã separou-nos da natureza disse-nos ah nós somos corpo mais espírito o corpo é ruim o espírito é bom isso foi fatal porque teve consequências tremendas a vários níveis na nossa relação com a natureza que hoje ela é questionada por força dos problemas ambientais é engraçado que esta questão que nós debatemos tanto aqui em São Jorge a partir de 2006 num processo extraordinário de galvanização da população para o seu patrimônio essa questão foi colocada no ano passado vejam dez anos depois do Peru pelo Unesco num âmbito da reserva da biosfera eles dizem alto para o baile a gente está a cometer aqui erros graves por quê? porque gerir um parque natural que só tem pedras e bicharadas e plantas é uma coisa agora gerir um parque uma reserva da biosfera com as pessoas lá a coisa fica diferente o ser humano sabe que vai morrer os outros bichos não sabem os outros bichos não têm vontade própria por isso a gestão do patrimônio desses parques do território tem que contemplar esta tem que superar esta nossa visão que separa excessivamente e erradamente o natural do cultural nós somos bio socioculturais e então há aqui um fator que é o fator tempo o que é que se quer dizer? o momento um linha da cultura jurgense não é o que é no dois linha quer dizer quando o jurgense herda São Jorge herdou esse São Jorge alterado pelo seu avô por sua vez tinha sido alterado pelo seu bisavô e por aí fora o fator tempo é importantíssimo para entender o patrimônio já outro para ser os limites não é? então tem que acelerar isto dizer-vos o seguinte cuidado nós vivemos uma febre de patrimonialização tudo é patrimônio banaliza-se o patrimônio e uma coisa patrimônio mundial antes de ser mundial ele é local aumenta a responsabilidade de quem está na comunidade local não é só ter patrimônio e depois pensar que vem aí facilidade não vem o patrimônio informal e patrimônio formal permitam-me que vos diga o seguinte se um elemento patrimonial está de boa saúde se a população está vinculada ao seu patrimônio se está viva não cometam o erro de no Brasil a gente diz tombar ficar registado na Torre do Tombo quer dizer patrimonializar porque isso atrai muita gente pouco recomendável no ano passado surgiu pela primeira uma questão nos Açores que era ah o governo devia financiar as sopas do Espírito Santo por amor de Deus Santíssima Trindade é não perceber o mínimo do que é a festa do Espírito Santo é um movimento libertário da Idade Média que chega até nós é um movimento que diz aqui neste império quem manda somos nós o povo não é você padre por quê? porque esta fé popular acredita que houve um tempo de Deus Pai houve um tempo que estavam a viver de Deus Filho e iria chegar o tempo do Espírito Santo e aí todos comungariam com Deus a norma emergiria de dentro e não de fora e não precisaria de Deus por quê? porque a relação era direta viver em Espírito Santo é como ter um telefone o tempo todo com Deus ele vive em Deus por isso não dispensa Deus mas também dispensa o Estado porque no ritual antigo no ritual antigo quando a criança recebia a coroa do Espírito Santo o que é que fazia? davam para ele uma chave e o que é que ele ia fazer? ele ia com essa chave e libertava os presos é claro que isso fazia-se na altura de Santa Isabel isso perdeu-se porque o Estado não achou piada nenhuma isso, né? já nessa altura a justiça portuguesa era muito eficiente prendia os desgraçados os ladrões de milhões era imparidade não é? portanto não caiam na tentação de querer patrimonializar tudo se está de boa saúde às vezes é necessário intervir para salvaguardar mas se estiver salvaguardado se as pessoas estão vinculadas não façam não cometam esse erro eu vou ter que ser rápido se o Antônio mata ora bem como proceder esse casamento gerir o patrimônio para o desenvolvimento gerar e produzir uma relação dinâmica entre o patrimônio e o seu contexto paisagem o truque é o seguinte pega-se no patrimônio seja qual for queijo põe-se no meio da folha e faz-se um levantamento da relação deste patrimônio com outros patrimônios com tudo que tem a ver com aquela comunidade o que a gente faz é construir um mapa mental e o que é que isso quer dizer? nós olhamos para aquele fenómeno como fenómeno social total isto permite o que? permite que a gente entenda esse patrimônio nas suas diversas facetas e não apenas numa única faceta e então possamos trabalhá-lo de forma a capitalizar e a criar sinergias é um truque eu vou avançar outra coisa que eu quero dizer e que o Marcelino fez aqui referência minha gente a gente precisa do saber da tradição mas precisamos também do saber técnico e científico gerado na academia eu passo a vida a lutar com cientistas dizendo que eles têm que ouvir a população e passo a vida dizendo a população você tem que ouvir o cientista não é? vou ser rápido vocês estão ouvindo é uma loucura de tratados de leis no âmbito do patrimônio é uma loucura as pessoas não imaginam são dezenas são centenas de documentos orientadores agora está na moda cheio de boas intenções vamos reabilitar vamos recuperar mas tem um tratado aquele de Nara no Japão que diz como é há profissionais para fazer isso vão buscar amador ficam com a estátua de Ronaldo não é? ok? outra questão se o patrimônio é uma riqueza uma herança de todos aquela atitude muito portuguesa de olha isso aqui é de todos mas quem manda sou eu não funciona porque o cidadão é corresponsável há alguns anos atrás o pessoal entrava em pânico estão criando associações de patrimônio em São Jorge vai ser uma maior bagunçada medo que as pessoas saiam em defesa do seu patrimônio está tudo louco entretanto passou algum tempo agora vejam até o ministro vai lá no encontro da federação das associações de patrimônio em Portugal porque compreendeu-se que o patrimônio a melhor maneira de defender o patrimônio é as pessoas estarem vinculadas a direção regional da cultura nem que fosse financiado pelo Bill Gates conseguia fazer o que a população faz então quando se trata do patrimônio cultural imaterial não há hipótese depende totalmente da população a população é que decide se quer continuar a fazer papagrada ou vão legislar obrigar o cara a fazer papagrada para o neto a população é que decide se quer continuar a usar aquelas expressões se quer usar o seu linguajar a sua forma de falar não pode legislar minha gente o esquema é esse aqui conhecer patrimônio determinar os usos do patrimônio organizar a ação patrimonial executar ações patrimoniais avaliar as ações isso é válido para o queijo é válido para qualquer patrimônio é assim que a gente faz agora isto é feito em cada uma das etapas e entre etapas há técnicas diferenciadas em função da técnica e da metodologia que a gente introduz a gente obtém resultados muito diferentes mas as etapas são essas estamos a falar de queijo conhecer o patrimônio determinar os usos do patrimônio organizar a ação patrimonial executar as ações avaliar as ações nós estamos em São Jorge eu sou professor como vocês sabem do ensino secundário eu vou para esses projetos e tal sempre livre dizendo olha eu tenho meu emprego não me calquem o calcanhar que eu não tenho tem limite à paciência eu tenho os meus valores tenho os meus princípios não cedo e sempre que volto à escola dou psicologia no 12º ano aqui em São Jorge faço questão de quando dou psicologia falar do princípio do esforço que foi feito na psicologia para se constituir como ciência e falo de Wundt e falo de Wundt e dizia é como é a contribuição do Wundt que permite o esquema da avaliação do queijo de São Jorge no processo de classificação os caras não conhecem filhos de agricultores de São Jorge que não sabem nada sobre o queijo e não sabem como é que ele é classificado isso tem que ser corrigido tem que fazer um trabalho sério com a escola e as pessoas têm ferramentas para fazer isso por quê? quem é entornado tem um papel importante como confrado mas o ideal era que cada julgense fosse um embaixador do queijo de São Jorge agora ele tem que sair daqui vinculado ele está no 12º ano vai para a universidade não conhece nada não está vinculado aquilo como é que vai? esse trabalho está por fazer e já agora eu gostei muito do teu trabalho no Cilindro e também do Antônio que tem que se comunicar com arte com poesia o trabalho científico tem o seu lugar mas vejam se eu disser assim olha há um turista se a gente quiser fazer o queijo de São Jorge seguindo os mesmos procedimentos mas no pico a coisa não dá não dá não dá é um mistério aqui existe uma alquimia que só ocorre aqui ele fica apaixonado se contar olha a aventura que foi com os Vaderagen as sacanices que ele teve que sofrer vai para as flores voltem não sei o que mais contar essa aventura de repente o queijo porque não é só o queijo é o que está associado ao queijo o queijo para si não se vende é preciso o contexto e não é preciso gastar dinheiro a pagar a Deloitte a Deloitte não precisa do nosso dinheiro está bem rica e é assim porque ela de facto não é circulada ela é espiral não é? então mesmo acabado falar das grandes dificuldades um pensar o patrimônio como fenômeno social total não vê com palas se vê com palas vê só uma parte do objeto não vai criar sinergia não vai entrar numa rede de parceria não há desenvolvimento dois ter uma cultura democrática não pode dizer ah, isso é nosso patrimônio mas eu é que mando não funciona os caras saem ele fica lá com a instituição que diz defender aquele patrimônio e o que é vivo desaparece e o último trabalhar em rede meus amigos eu vou ora, isto aqui era para vos mostrar na minha ilha caça-se muitas tartarugas quando quem quer tomar conta do patrimônio acontece isso o que é vivo desaparece o que é vivo fica eu sou cacasca eles não percebem isso esse aí vai embora vai embora minha filha não é? por falta de cultura democrática mas também por falta de conhecimento científico incapacidade de pensar o fenómeno de forma holística não é? e isto meus amigos bem-vindo ao século XXI a forma de trabalhar no século XXI em rede isso de querer ter pirâmide ser dono das coisas não funciona todos nós aqui devemos ter aplicações do Google eu trabalho estando lá do Corvo meu filho na Noruega o José Rui em Lisboa às vezes em projetos de Santo Mé um em Angola outro em Londres eu aqui nos Açores outro em Santo Mé em Angola trabalhamos em rede em simultâneo um escreve outro diz e é produtivo trabalhar em rede olha rede não tem aqui essa coisa pode haver um coordenador um registro de rede sim mas não é querer ser dono das coisas isso mata é fatal para o patrimônio é fatal ora desculpa tive que ir a pensar muito obrigado obrigado por esta apresentação de alguém que tem sempre muito para nos dizer quando a sua presença aqui em São Jorge no período de 2003 2009 Eduardo Guimarães desafiou os jorgenses a recordar através dos caminhos de memória que muitos se devem lembrar e também a sonhar com um projeto sustentável para esta ilha que seria um eco-museu que não passou do projeto no seu conceito original ficaram os caminhos de memória uma excelente base para fazer roteiros agro-culturais e é sobre este tema que o próximo orador nos vai falar António Manuel Silva Almeida natural e residente na ilha de São Miguel fez a sua formação académica na área científica agro-naturais tendo frequentado o terceiro ano do curso de Biologia e Geologia da Universidade dos Açores no seu percurso profissional exerceu funções como secretário da direção da Associação Agrícola de São Miguel como deputado da Assembleia Legislativa Regional dos Açores como vice-presidente e vereador na Câmara Municipal de Ponta da Legada como presidente da Associação Regional para o Desenvolvimento e como secretário-geral da Cooperativa Agrícola do Bom Pastor é membro da Conferaria Gastronómica Gastrónomos dos Açores da Conferaria do Leite dos Açores e da Academia do Bacalhau de São Miguel vai apresentar-nos um exemplo do roteiro agrocultural desenvolvido na ilha de São Miguel Muito obrigado Bom dia a todos naturalmente que comeram parte da fatia do meio queijo mas foi por uma boa causa acho que os oradores que me antecederam até me permitem estar mais à vontade nos conteúdos que quer tratar em nome da Conferaria de Leite dos Açores agradeço o convite que nos foi dirigido pelo Núcleo Empresarial de São Jorge e pela Câmara de Comércio da Angra do Heroísmo felicito também todos os oradores que vão contribuir para este trabalho no dia de hoje e nestes dias que já decorreram o tema que me sugeriram é o dos roteiros agroculturais e insere-se muito bem nas temáticas que estão aqui abordadas aliás o Azorian Cheese Fest é por si só um ícone importante para um roteiro agrocultural quer em São Jorge quer como já se disse aqui hoje em termos de institucionalizar e fazer proliferar a estrutura do Cheese Fest em outras parajas vou naturalmente abreviar um pouco a minha intervenção inicial por causa de fazer uma referência à Conferaria do Leite dos Açores portanto ela foi constituída em 2011 pela ajuda da Tredesia da RIFS a Associação de Jovens Agricultores Micalenses a Unilect e a Cooperativa de Bom Pastor situando-se na maior bacia leiteira dos Açores e perceberão depois o potencial que uma rota ou que um roteiro agrocultural terá pela especificidade da maior parte das nossas ilhas que acrescenta ainda mais valor do que aquilo que é a rota do leite ou seja a gênese da rota do leite que está a acontecer nessa bacia leiteira de Ponta da Algara perceberão o valor que uma rota pode ter em ilhas como a ilha de São Jorge depois neste momento temos 25 confrados efetivos e 18 honorários há aqui a expansão também para termos outros membros das outras ilhas designadamente da Cooperativa de Leitecinos de Feial das Flores a Lacto Pico a Uniquejo a União de Cooperativas de Leitecinos de Serenso e a Quinta dos Açores portanto há uma gênese inicial que é de São Miguel mas a Conferaria Elite dos Açores tem que extravasar a ilha de São Miguel e a localidade onde está porque só fará sentido se tiver outra abrangência naturalmente nós temos por um lado a geografia contra alguns dos progressos que possamos a fazer mas é essa geografia também que nos permite a diferenciação e a especificidade de cada uma das nossas nove ilhas isto é apenas os figurões com os seus trajes da Conferaria não me vou debruçar sobre as características da indumentária nem dos elementos que compõem a Conferaria dar nota de que a Conferaria aparece porque identifica recursos naturais que são importantes na valorização histórica e com capacidade de acrescentar valor à produção agrícola por um lado mas que terá de envolver outras valências que não apenas do setor agrícola das logo começando pela nossa paisagem pela tipificação da produção agrícola nas diversas ilhas e dar nota também de que o facto de nós termos modos diferentes de produção tipos de explorações distintas e até características diferentes nas nossas indústrias cada uma delas poderá desempenhar o seu papel em termos de valorização sem se cruzarem sem se sobreporem e sem se prejudicarem em termos de valorização quer nos mercados onde estão quer nos produtos que produzem e quer no desenvolvimento de uma cadeia de valor que cada tipo de indústria e de exploração possam vir a ter vou passar um bocadinho à frente porque a Conferaria o que fez foi e iniciou um processo de identificação histórica da produção de leite neste caso em São Miguel e em arredores de Ponte de Algada a figura típica do lavrador até os anos 70 porque o leite desenvolve-se de forma significativa ao redor de Ponte de Algada porque era o maior centro populacional e os hábitos de consumo de leite eram diários e havia o lavrador que se deslocava nas ruas de Ponte de Algada a vender leite em carroça e portanto daí que a bacia letera pelas suas condições de solos e de clima e da proximidade com a cidade de Ponte de Algada acabou por ter uma relevância interessante que se mantém até hoje o que é que temos evolução eu gostaria de colocar aquela evolução entre aspas porque ela por um lado decorre da tecnologia de novas formas de produzir temos ali a ordenha manual e a ordenha mecânica gostaria de vos dizer que há-nos ações de espaço para vários modelos de exploração agrícola cada uma delas tem que saber situar-se e tirar partido e valorizar-se das características das especificidades cada uma delas envolve na evolução está naturalmente a tecnologia da transformação do tratamento do produto final neste caso do queijo a rota do lede surge de uma gênesis muito restrita situada ali na bacia letera porque há um conjunto de valências à volta da produção letera que convém tipificar e explorar o que a confraria de fato o convite que me faz é um pouco no sentido de agarrar na gênesis do que está a ser trabalhado ali na bacia letera mas fundamentalmente extrapolar para o potencial que existe em termos não da rota do lede mas das rotas agrícolas e culturais nas diversas ilhas porque o potencial é completamente diferente é intrínseco e é diferenciador na gênesis da rota do lede na bacia letera existe a Unilet como a unidade industrial com uma dimensão muito relevante o facto da indústria ter uma relevância num conjunto de segmentos de produtos não significa que essas indústrias não possam valorizar produtos diferenciados não possam utilizar o potencial tecnológico e de conhecimento que têm para na sua gênesis também produzirem produtos de alto valor acrescentado e diferenciados há quem pense que uma grande indústria quando está vocacionada para produzir leito HT ou que é Flamengo que não tem potencial instalado para diversificar não ela ficou de certa forma digamos institucionalizou-se num segmento de mercado de grande consumo de grande rotação mas em muitos casos de baixo valor acrescentado a cooperativa de Bom Pastor é a maior associada da Unilet tem uma estrutura comercial fará parte também tem um auditório tem um conjunto de valências que podem ajudar num circuito turístico é prestar um conjunto de serviços por outro lado temos também a Associação de Jovens Agricultores que tem ela própria uma exploração leiteira naquela bacia leiteira que permite agilizar uma pequena gênese a gênese de uma rota de leite a rota de leite não pode reduzir esse facto já perceberão qual é e por razão é que isso acontece um dos fatores de diferenciação agora naquela rota de leite é a reconversão de um posto de recepção como vêem aqui estamos ali a 10 minutos de Ponta Delgada do centro da cidade mas temos ali a norte a cooperativa de Bom Pastor à esquerda a Associação de Jovens Agricultores e a Unilet que fica num largo chamado Largo das Arribanas onde existe um posto de leite desativado posto de leite que é conhecido existem na ilha de São Miguel e nas outras ilhas diversos postos de recepção de leite que estão em alguns casos uns foram requalificados para a recolha outros nem tanto portanto alguns estão mesmo abandonados e o que se pretende fazer desse posto é readaptá-lo a uma nova função a função de receber turistas a função de receber visitantes de ter ali um pequeno núcleo museológico etnográfico e de ter um espaço de degustação e de venda é muito limitado em termos de área por isso é que eu digo que a rota de leite naqueles componentes é ainda muito restrita tem uma rota tem que extravasar esse circuito e essa limitação e explicarei a seguir isto é apenas o trabalho que está a ser ultimado para a requalificação desse espaço que é um posto de leite como vê foram introduzidos elementos modernos elementos arquitetónicos diferentes porque hoje é possível combinar novas soluções com a preservação de recursos e de elementos históricos passando àquilo que é mais importante roteiros agro-culturais numa perspectiva regional e mais geral quais são os desafios da economia e da sociedade açoriana bom temos ali duas hipóteses vamos todos trabalhar para a administração pública e portanto temos que encontrar alguém que nos financie porque vamos todos para a administração pública quer seja trabalhar para as câmaras ou para as estarias regionais mas alguém vai ter que desvizar recursos para nos aguentar ou nos aguentarmos e aí temos que olhar para quem nos financia em termos externos e vamos procurar na iniciativa privada para além do que existe outros recursos outra forma de estarmos nessa iniciativa privada com a perspectiva de criarmos emprego de nos sentirmos bem em atividades investindo em áreas e em atividades com as quais nós possamos obter rendimento e ao mesmo tempo valorizar o património que é disso também que se passa microeconomias que distingem cada ilha transportes as nossas ilhas são felizmente diferentes têm uma diversidade que nos enriquece mas que entroncam na perspectiva dos roteiros agro-culturais entroncam nas acessibilidades e portanto é preciso perceber que todos os passos que queramos dar em termos de valorização dos recursos endógenos de cada ilha e do desenvolvimento de economias à escala de cada uma delas nessa perspectiva das rotas agro-culturais obriga-nos a pensar em duas coisas primeiro a acessibilidade porque embora as rotas possam destinar-se a consumo interno elas são orientadas para turistas e visitantes e portanto nós temos que criar condições para que esses turistas cheguem às ilhas a preços convenientes e com a agilidade que hoje um turista procura fazê-lo naturalmente nós já temos uma rede de transportes em termos sazonais temos transportes marítimos a perspectiva tem que ser sempre de criar as condições para chegarem cá a bom preço e rapidamente para que depois possam afetar a cada uma das nossas ilhas os recursos que não são por exemplo empatados passa a expressão nesses custos de transporte nós queremos que o turista aqui chegue e que deixe valor a ocupação responsável equilibrada e sustentável do território é uma das preocupações dos roteiros agro-culturais ou seja identificar muito bem as características do território e potenciar a sua ocupação de maneira que não percam características nem valor o caso de São Miguel por exemplo a concentração populacional nos principais núcleos urbanos designadamente de Ponta Delgada acaba por trazer a Ponta Delgada problemas que existem em algumas outras maiores cidades o que já não faz sentido quando uma ilha em termos territoriais os acessos são relativamente fáceis ou seja qualquer pessoa que habite na Amazona de São Miguel facilmente se movimenta ao longo da ilha e portanto aquela concentração de procura de emprego na cidade de Ponta Delgada já traz constrangimentos ao próprio desenvolvimento de Ponta Delgada se adicionarmos agora a frequência de há dois anos da chegada de turistas por via das companhias de baixo custo ora passamos a ter em Ponta Delgada aquilo que não era habitual telefonarmos para reservar uma mesa num restaurante com dois dias de antecedência isso não era hábito há três anos atrás em Ponta Delgada e portanto há aqui um conjunto de constrangimentos para os açorianos que vivem na ilha mas também para os turistas ou seja os turistas se concentrarem todos na oferta que nós temos vão começar também a julgar-nos por alguma incapacidade em gerir os nossos próprios recursos construir o rural está na moda somos todos rurais isso é verdade nós se olharmos para a nossa densidade populacional para o número de habitantes que temos em cada uma das nossas ilhas mesmo com aquela mania para essa expressão de se pensar que São Miguel é uma ilha grande não é nós somos todos rurais e isso se calhar é o segredo em termos futuros da valorização do nosso território porque se nós fôssemos todos urbanos se calhar seríamos iguais a qualquer parte do mundo disso não nos distinguiria de nada gostava de dar nota de que um hotel como sabem pode ser igual um resort pode ser igual em qualquer parte do mundo numa zona de dunas numa ilha num território continental qualquer o que marca a diferença não é o hotel o que marca a diferença é o que está do lado de fora é a capacidade de agentes e costumes o que marca a diferença os turistas não se deslocam por causa de utilizar um hotel deslocam-se também ou principalmente por aquilo que está do lado de fora desse recurso construir novas cadeias de valor e criar emprego é um dos objetivos é acrescentar valor a recursos que já existem os recursos endógenos são o nosso património incondicional ou seja nós temos recursos alguns são endógenos outros nem tanto mas a verdade é que são recursos existentes nas nossas ilhas e que são o património que fazem marcar a diferença e é isso que permite acrescentar valor o preservar e valorizar valorizar o que nos diferencia é muito importante não conquistarmos ou não organizarmos um modelo transversal igual em todas as ilhas senão vamos perder a especificidade que é o valor intrínseco que cada ilha tem e que pode-se traduzir numa opção diferente para quem nos visita o turista procura experiências sensoriais reparem bem nisso nós quando vamos fazer turismo vamos olhar qualquer coisa vamos ouvir qualquer coisa vamos sentir qualquer coisa vamos comer qualquer coisa portanto há uma experiência sensorial e o que pode estar na base de roteiros agro-culturais e do turismo de uma forma transversal é criarmos experiências a quem nos visita um visitante desorientado é um visitante que sai sem boa memória e portanto nós temos que criar experiências que marcam a diferença por vezes é até numa situação menos boa que nós recordamos uma viagem que fizemos num local qualquer por uma coisa que corra menos bem não nos interessa claro que aquilo que corra menos bem seja uma experiência num restaurante porque isso também nos marca pela negativa e nunca mais e ficamos com um destino marcado por um aspecto que não é favorável não é disso que se trata o que se trata é de perceber que temos que criar experiências para os turistas para que eles recordem os momentos que passaram em cada uma das nossas ilhas potenciar modelos diferenciadores diferenciados de atividades rurais e urbanas é muito importante porque quer em termos agrícolas quer em termos não agrícolas essas atividades é que vão servir de moto ou um roteiro que um turista possa fazer nas nossas ilhas por fim em termos de resumo identificar planear integrar valorizar e redistribuir a riqueza é em suma aquilo que se pertence com o roteiro agro-cultural gostaria de chamar a atenção aqui para um aspecto que eu acho que é importante que é o que chamo o triângulo de valor e da sustentabilidade portanto nós temos no centro de recursos de endógenos e na base tem ali agricultura e mar portanto é a terra e o mar que marcam aqui a nossa existência vou naturalmente abordar na perspectiva da agricultura e depois temos dois setores relevantes o turismo e o ambiente e o que se trata aqui na discussão da agricultura é como é que conseguimos que o ambiente e o turismo valorizem a atividade económica da agricultura e isso faz-se por um lado com a agricultura a respeitar o ambiente aliás já tem um conjunto de obrigações comunitárias para esse efeito mas há que ganhar uma consciência geral de que temos que tirar partida em termos de valor económico do ambiente e do turismo hoje são os turistas que determinam muitas opções de compra e de valorização de produtos regionais em São Miguel os restaurantes já se estão a habituar a colocar na mesa aquilo que o turista pede o turista quando chega a São Miguel bem-vindo do continente não pede um semolo pede uma tima maracujá pede uma cerveja local porque sabe a internet tem essa vantagem é o instrumento de comunicação que faz com que cada turista quando se desloca um local já sabe uma boa parte da cultura e da informação desse mesmo destino e portanto em Ponta de Algada e em São Miguel já se está a passar isso é o turista que pede e a restauração tem que dar resposta àquilo que o turista procura e portanto por essa via já há a valorização da produção agrícola local e regional porque é o próprio turista que impõe já não é o empresário da restauração que determina pelo preço e pela margem qual é o produto que põe na mesa e portanto já há aqui uma influência do cliente turista relativamente a uma cadeia de valor neste triângulo ao olharmos para a agricultura nós temos a possibilidade de produzir bens alimentares e ligá-los também um fator fundamental nos produtos funcionais à saúde e ao lazer no próprio leto o leite tem um potencial produtivo não apenas exclusivo a bens alimentares mas outros bens não alimentares e nós temos que ponderar essa hipótese numa perspectiva de mercado internacional e de grande estratégia de inovação embora os bens alimentares serão fundamentais temos por outro lado o peso que a agricultura tem em termos de economia designadamente na nossa carteira de exportações desde os livros se nós tivéssemos que consumir tudo o que produzimos designadamente em produtos lácteos nos Açores nós exportamos mais de 75% das produções lácteas para o exterior designadamente para o continente agora uma coisa é certa todos os turistas que cá venham e que levem consigo aquilo que comeram cá já exportamos exportamos sem custo de transporte sem logística exportamos na barriga do turista e portanto já aí é uma vantagem relativamente ao fator de exportação e temos na base a questão dos solos e da sustentabilidade é verdade que nós temos uma produtividade em termos de capacidade e uso dos solos que é muito importante que nos tem trazido algumas vantagens comparativas designadamente com o continente na produção por exemplo de forragens mas também temos o desafio da sustentabilidade é de manter esses solos com capacidade produtiva ao longo dos anos para que consigamos tirar partido desse recurso e como uma forma de reduzir custos de produção potenciar isso nessa perspectiva e numa perspectiva também de independência e da autonomia do próprio setor relativamente ao turismo temos por um lado apenas alguns exemplos o património edificado os turistas que cá vêm para além dos hotéis procuram outras soluções de alojamento local que vão por um lado permitir a recuperação do património existente adequando às novas necessidades da procura dos turistas temos a gastronomia e portanto ligada também à produção agrícola e a cultura de uma forma geral ou seja aquilo que nós podemos potenciar em termos de bens materiais e imateriais ao serviço dessa cadeia de valor relativamente ao ambiente a discussão da biodiversidade ao fim ao cabo a preservação de uma paisagem que é aquilo que o turista também procura e na matriz do ambiente o natural o verde o ecológico nem coloco aqui a discussão da produção de método biológico não é disso que se trata há uma imagem geral que está incorporada na ideia do turista e até dos açorianos do verde do natural e do ecológico e portanto nós temos nessas cadeias de valor integrar esses fatores que vão ser determinantes para acrescentar valor tudo o que se faça numa perspectiva dos roteiros agriculturais não prejudicam em nada quem esteja por fora com economia de escala nenhuma indústria nenhum hotel nenhuma empresa de maior dimensão fica prejudicada pela procura de soluções de desenvolvimento económico em cada uma das nossas ilhas de soluções dessa natureza e portanto vão ganhar também com isso ou seja o turista os turistas que chegam aos Açores neste momento ou seja no avião no voo de baixo custo vêm turistas de níveis completamente diferentes níveis culturais e económicos completamente diferentes e portanto nós temos é que ter capacidade para oferecer esses turistas nos seus níveis de apreciação e de procura os serviços que eles podem remunerar então temos o turista de Pé-de-escalço chamado turista de Pé-de-escalço como temos pessoas que vêm à procura de soluções e que pagam o que for necessário para ter uma experiência seja de que de que em do furo pagam e portanto é aí que nós isso para vos dizer que nós não temos que estratificar de tal forma e excluir soluções não nós temos é que arranjar soluções alternativas às existentes e criar cadeias de valor com isso roteiros de animação turística nós temos de acordo com quem nos visita que identificar perfis há o perfil desportista e radical há turistas que vêm aos Açores que vêm à procura de uma atividade desportiva e radical há o perfil do turista da tranquilidade e lazer o turista sénior quer tranquilidade quer silêncio quer passeio quer um figurino diferente e a ideia qual é dos roteiros os roteiros turísticos devem envolver naturalmente o produto turístico já há negócios dessa natureza com níveis de faturação interessantes com serviços de muita qualidade mas não estão organizados em roteiros são serviços isolados que as pessoas procuram via net ou via indicação de balcão turístico em cada uma das nossas ilhas mas não têm o conceito de integração e portanto a minha conversa aqui hoje é um bocadinho explorar ideias que possam integrar valências experiências diferentes e negócios diferentes numa mesma solução não é numa mesma solução num conjunto de soluções e exemplifiquei aqui essas experiências sensoriais nos Açores porque depois para cada perfil de turista é possível criar pacotes com atividades de manhã à tarde e à noite e portanto podemos ter programas PEC de serviços turísticos integrados com o seu autotipo turista e com o seu outro momento e o tempo que ele dispõe para essas atividades portanto a ideia está aqui é organizar e planificar de modo que um operador turístico ou até nas plataformas digitais possam disponibilizar pacotes que criem cadeias de valor ou seja aquilo que o turista paga é redistribuído por vários protagonistas e digamos há uma redistribuição da riqueza que não fica exclusiva numa experiência e numa empresa mas a possibilidade de o fazer de forma integrada o recurso dos endógenos envolvido gentes costumes e tradições estão lá paisagem fauna e flora património edificado e museológico já temos atividade agrícola e integração de valor económico na atividade agrícola lá está diversificada e diferente a cada uma das nossas ilhas e por exemplo a gastronomia regional portanto há recursos que nós já temos só temos que saber como é que os posicionamos para um fenómeno de turista e de turismo que está em cima da mesa para perceberem a questão das rotas deixo aquela interrogação não é razoável eu coloquei nos Açores que em alguns destinos isso é razoável não é razoável que um turista pague apenas para ver uma paisagem ninguém vem ver uma paisagem e paga não é razoável para visitar uma exploração agrícola para visitar uma pequena indústria para ir a um espaço etnográfico de uma junta de freguesia ou de uma câmara municipal se calhar não é razoável pagar porque nós desvalorizamos os conteúdos por vezes desses espaços para percorrer um trilho ou uma floresta para nadar numa ribeira para visitar uma igreja não é razoável nos Açores neste momento que um turista pague só para fazer uma dessas atividades enquanto que em outros destinos algumas dessas atividades já são pagas mas já é aceitável que um turista pague o transporte para um lugar um almoço ou um jantar a compra de produtos regionais para ser acompanhado de um desporto radical dou aqui uma nota essa coisa que é percorrer ribeiras em São Miguel um turista paga 50 euros para ser acompanhado por dois técnicos normalmente vão num grupo distribuíram o equipamento durante duas horas e meia portanto claro que isso é para um nicho de mercado que é sazonal e às vezes nem tanto mas é um tipo de turista que paga para ter uma experiência sensorial para ter uma experiência radical para passear numa carroça para degustar algo que seja único e diferente para ficar alojado numa casa típica portanto já há aqui elementos que nós já percebemos que têm que ser pagos a devia que está aqui é porque é que nós não integramos numa cadeia aquilo que se paga para remunerar também o resto dos valores o resto dos recursos que são afetos e que fazem interesse de um roteiro turístico para quem não visita e a questão que coloca-se aqui e se for a compra de um pacote de serviço escolhendo uma experiência matinal com almoço um almoço com a experiência durante a tarde uma tarde para terminar no jantar uma noite típica com elementos alusivos à tradição e à cultura e à gastronomia de cada uma das nossas ilhas ou então todas essas experiências ou ainda algumas delas algumas delas qual é o grande desafio de uma estrutura de um roteiro agrocultural é organização e planeamento portanto nós não podemos continuar a querer que alguns operadores olhem só para si e só por si porque eles próprios apesar de já obterem valor podiam acrescentar valor se a sua atividade tivesse integrada num roteiro ou seja maior número de pessoas iriam procurar uma solução partilhada e pagar para que todos os intervenientes pudessem ser remunerados por aquilo que conseguem disponibilizar por isso o conceito de rote implica complementaridade dos territórios e dos recursos parcerias organização e planeamento liderança liderança das organizações das empresas e instituições porque se não houver lideranças a organizar e a coordenar essas tarefas mais difícil se torna que parceiros entre si possam tomar essa iniciativa e por outro lado produtos turísticos incluindo plataformas digitais portanto se o nosso objetivo é criar condições de valor de cadeias de valor para quem nos visita e para quem faz turismo nós temos que ter esses conceitos de forma integrada o que é que temos ainda em termos de organização organização de base geográfica ou seja pode ser um lugar pode ser uma freguesia um concelho uma ilha uma região portanto há um conceito geográfico que pode ser determinante numa determinada rota há organização de base temática natureza desporto cultura agricultura e atividades temáticas podem estar na base e há o perfil dos turistas ou seja a combinação desses elementos da base geográfica da base temática e do perfil de turista é que faz com que consigamos organizar um roteiro agrocultural vou terminar dando nota de que o desafio que temos nos Açores relativamente à construção desse tipo de roteiro é por um lado a identificação dos territórios nós temos que identificar em cada ilha ou a ilha ou não sei tudo em espaços em cada uma delas os territórios que reúnem recursos que são otimizáveis para esse tipo de roteiro identificar os recursos endógenos disponíveis adequados para uma determinada rota requalificar as estruturas e os equipamentos se calhar nós temos estruturas percebemos que têm valor que são integráveis numa rota mas não estão requalificados portanto aí entram eventualmente os fundos públicos aí entram os apoios para requalificar estruturas e património que servam que estão na gêmeos de uma determinada rota a formação adequada dos intervenientes a organização e planeamento integrado a distribuição dos recursos financeiros adequados saber vender o que habitualmente consumimos gratuitamente nós temos que ultrapassar essa fase porque aquilo com o qual estamos habituados a conviver não pagamos então achamos que o turista não paga mas a verdade é que nas furnas paga-se para ir às caldeiras das furnas já há alguém a pagar isso significa uma receita significativa naquele local naquela freguesia e portanto nós é que tivemos que ultrapassar um preconceito que temos é possível vender valorizar recursos que temos criar experiências sensoriais aos turistas visitantes assumir a sazonalidade dos negócios de acordo com a procura sazonal nós temos que assumir que alguns negócios nos Açores vão ser semelhantes ao Algarve embora de perfil diferente vão funcionar de meio a setembro mas não vão funcionar no interno nós temos que assumir isso sob o risco de nós mantermos alguma atividade o ano inteiro e a taxa de rentabilidade dessa atividade diminuir de tal maneira que pode pôr em causa o projeto nós temos que assumir que há atividades que vão ser sazonais porque a procura também é sazonal temos que distinguir isso para não falhar e por fim mais importante de tudo isso é o fenómeno da comunicação se nós tivermos produtos e serviços de alto valor acrescentado fizermos investimentos com recursos públicos em requalificar património existente para o colocar numa solução dessa natureza se nós não tivermos capacidade organizada de comunicar com esses destinos e com essas pessoas elas não vêm cá mesmo que venham à ilha se não souberem que isso existe não vão chegá-la e portanto o maior investimento para além da organização e do planeamento e da adequação desses recursos é comunicar com o destino quem é que nós queremos que nos visite quem é que nós queremos que conheça os nossos produtos e essa comunicação gostaria de deixar aqui essa nota tem uma influência nas nossas produções agrícolas quem vem cá fica marcado pela experiência gastronómica dos nossos produtos o que este São Jorge é um produto de reconhecimento internacional e soluções dessa natureza são soluções que promovem os nossos produtos agrícolas ou seja quem sai daqui dos Açores o que nos pergunta em São Miguel é onde é que eu posso comprar isso e não sabe e ninguém faz a experiência com as áreas comerciais das low cost a perguntar até agora e daqui para o futuro se há um mercado não vamos falar em dez mercados se há algum mercado nós possamos fazer uma experiência em termos de cadeia de valor de lojas que possam ter produtos diferentes dos que já tenha porque a publicidade está lá afeta ou seja as low cost já publicitaram o destino a Açores para os turistas que vão conquistar ora já propomos aí recursos em termos de saberem o que é os Açores onde é que eles estão o que nós temos que dizer é que nos Açores o que é que nós temos e criar aí também cadeia de valor e portanto o grande desafio dos roteiros agroalhaculturais é por um lado preservar o património e os recursos que cada ilha tem é fixar as pessoas porque nessas soluções é preciso envolver jovens que querem criar o seu ato ao emprego e portanto desde logo há iniciativas e investimentos de muito reduzida monta e que podem criar o ato ao emprego ou um número embora reduzido de empregos no meio rural mas a proliferação de uma estratégia dessa natureza permite que em ilhas de menor dimensão se estanque a saída de gente jovem como tem acontecido quer para São Migado quer para fora da região portanto nós temos que criar condições que se tornem apelativas e hoje penso que o meio rural já é moda e sendo moda eu acho que em termos geracionais esse problema não se coloca passo agora um conjunto de imagens só para percebermos o que é que envolve tudo isso as vacas na pastagem até as vacas na estrada já são eu estive com os alemães o outro dia que metade das selfies que tinham eram tiradas com vacas bom isso é inimaginável se fosse da nossa mão portanto há experiências que são quase ridículas para nós mas há um casal alemão mostrando os selfies tinham tirado tinham entrado numa exploração letera as vacas eram calmas e tinham tirado selfies com vacas pronto portanto os passeios a cavalo a atrelagem há já recursos para utilizar carros de cavalo o BTT os trilhos o canning as experiências em ribeiras os kayaking o birdwatching o gulfo rústico o turismo geológico o mergulho as casas típicas dos açores as casas que hoje podem ser vivas para colocar negócios em determinados recantos por nossos afetos com design com elementos nossos a rota das tascas é possível criar rotas de tascas nós temos elementos gastronómicos diferenciadores que os turistas procuram e que temos que valorizar claro não podemos vender em GP ao mesmo preço que se vende outro tipo de carne as lapas e as cracas e as amejas de São Jorge têm que ter um valor comercial diferente são únicos e portanto nós temos que tratar isso se calhar prejudicando os consumidores locais é verdade mas eles têm valor e esse valor não se pode desperdiçar imensos produtos apenas alguns exames se nós formos inventariar todos os produtos que temos afinal vamos chegar à conclusão que conseguimos ter uma loja num sítio qualquer com a diversidade inúmera de produtos a rota das igrejas os núcleos museológicos as tradições estou terminando aqui com alguns exemplos aqui em todos os açores o queijo de morro a ordenha manual para se perceber que nós já temos aqui alguns investimentos interessantes em todas as ilhas que são diferenciadores não podem ser tratados de forma igual e portanto só aí é que conseguimos acrescentar valor termino com um conceito um roteiro agrocultural é o resultado da criatividade de uma pessoa de uma instituição ou de uma empresa que olha os recursos disponíveis à sua volta e reconhece o seu valor promove a diferenciação constrói parcerias e redistribui a riqueza de valor que a integração permite acrescentar portanto é uma ideia de conceito integrado em que todos ganham em que todos melhoram o rendimento que têm neste momento numa solução que só valoriza os nossos recursos e portanto é uma das soluções interessantes para todas as ilhas dos Açores temos que pensar nisso também como instrumento de valorização da exploração agrícola e da produção agrícola regional termino Aplausos 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 Aplausos